Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas novidades e notícias muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Opa, opa, Vagabes aqui, interrompendo o início do vídeo do Vagabes. Só pra avisar vocês que agora há pouco, é logo depois que eu gravei todo o vídeo, eles publicaram nas redes sociais sobre a atualização de amanhã. Olhem só o que eles escreveram. Fiquem à frente da competição com a atualização de conteúdo da versão 9.41. Ela vai ser lançada amanhã, dia 23 de julho, às 8 horas AMET. No caso, está escrito em inglês, tá? Mas esse horário, no horário de Brasília, é 9 horas da manhã. E lá em Lisboa, de Portugal, vai ser 1 hora da tarde essa atualização, ok? E os servidores não serão fechados. Ou seja, como se trata de apenas uma atualização de conteúdo, é bem possível que não chegaram tantas novidades no jogo assim. De qualquer forma, é claro, eu vou trazer tudo aqui no canal para vocês amanhã. Então fiquem ligados aqui no canal, ok? Agora sim, vagabundo, você pode continuar aqui com o seu vídeo normalmente. Segue o baile. Enfim, para começar, eu quero falar do que eles colocaram na aba de notícias do jogo. Olhem só, em breve. Rifle de precisão meteorológico. Saber é poder. Fique à frente da competição com esse rifle de precisão capaz de prever o tempo. Então pela descrição, né, meteorológico também aí no nome, provavelmente essa sniper vai prever, tipo, a tempestade no meio da partida. Ela vai apagar com certeza vai ser muito interessante. Só que é o seguinte, essa arma já tinha sido encontrada dentro dos arquivos do jogo na última atualização, aí do patch 9.4. Ou seja, os Likers já vazaram todas as estatísticas dessa arma que será lançada na atualização dessa semana. E olhem só, essa sniper terá das variantes época lendária, ou seja, das cores roxa e dourada. Da variante lendária, vai causar 85 de dano, que para ser uma sniper não é tanto dano assim, 6 munições no pente e 2,7 segundos no tempo de recarga. E é claro, a munição utilizada da sniper vai ser a munição pesada. E da variante épica, vai causar 81 de dano, não é tanto dano também, 6 munições no pente e 2,85 segundos de tempo de recarga, ok? Então caso você goste de novas snipers, já se prepare para que ela será lançada aí nessa semana. E um detalhe que eu acho bem importante falar aqui, é que na semana passada eles colocaram no cofre a sniper com silenciador, só que eles colocaram de volta no jogo aquela antiga sniper de bolt action, tá ligado? Então quem sabe nessa semana, com a chegada da nova sniper, eles coloquem no cofre outra sniper aí. Pode ser que a Epic Games está tentando dar uma reformulada nessa classe de armas do Fortnite, claro, nada confirmado, é apenas uma especulação. De qualquer forma, deixe aí nos comentários a sua expectativa sobre a sniper que será lançada em poucos dias, e também qual sniper você avotaria para ser colocada no cofre, caso alguma delas seja removida aí nessa semana. E bom rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre uma futura copa do pessoal do PS4, exatamente. Não faz muito tempo que eles anunciaram a copa do Xbox. E olhem só, um membro da Epic Games colocou lá no Reddit, uma publicação falando dessa copa do Xbox, e muita gente pediu se teria no futuro uma copa da galera do PS4. E olhem só o que o membro da Epic Games falou logo em seguida. Para as pessoas que estão perguntando, nós temos planos de trazer uma copa do PS4. Fiquem atentos aos detalhes. Ou seja, num futuro breve, eles vão trazer uma copa exclusiva para o pessoal que joga no PS4. Com certeza, uma novidade muito, muito legal. Porque para quem não sabe a copa do Xbox, todo mundo que joga no Xbox poderá participar. Inclusive a galera que não tem um ranking muito bom no modo arena, tá ligado? Então se você joga no PS4 e você não tem um ranking bom no modo arena, não fique preocupado, você também poderá participar dessa futura copa. E como sempre, todos os torneios têm premiações. A copa do Xbox, por exemplo, teve 1 milhão de dólares em premiações. Ou seja, essa futura copa com certeza terá uma premiação bem bacana também. Por enquanto, essa copa não foi anunciada oficialmente. E se tiver outra notícia, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mesmo assim, se você joga no PS4, deixe embaixo nos comentários se você participará dessa copa ou não. E se você conhece um amigo que joga no PS4, mande esse vídeo para ele, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com essa notícia aqui. Agora, trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário GucciMyFit. Ele colocou um vídeo em que ele mostra locais secretos lá em Degraus Divinos. Eu, pelo menos, sou muito leigo em locais secretos no mapa, tá ligado? Então pra mim foi uma grande novidade ter descoberto esses locais no mapa aí. E tipo assim, Degraus Divinos foi adicionado no mapa faz um bom tempo já. E eu, pelo menos, sou descobrir esses locais agora com esse vídeo que ele postou recentemente lá no Reddit. E eu já quero pedir desculpas a vocês, porque a qualidade do vídeo não tá muito boa mesmo assim. E eu acho que dá pra chegar um pouquinho, né? Olhem só esse vídeo aí. E aí Como deu para perceber O local secreto não é tão secreto assim São 4 paredes que você pode quebrar de boa E pegar o loot Só que as paredes ficam no meio do caminho Quando você cai daquela construção Você tem que fazer um chão no meio do caminho Assim você quebra as paredes e pega o loot de boinha Só que o loot é só do chão Não tem baús ali nos locais secretos Mesmo assim é um loot decente até Então eu como disse antes Eu não sabia desse local secreto E pelos comentários desse post muita gente sabia Mas muita gente não sabia também Então eu espero que muitos de vocês não sabiam desse local secreto Pelo menos para esse post fazer um pouco de sentido E se você já sabia mesmo assim Quando você cair lá no grau divino Se você não tiver tanto loot Você vai lembrar Nossa aquele vídeo do vagabes lá Que ele mostrou o local secreto Vou agora lootear e pegar uma skylight de ouro Aí sim você vai me agradecer E bom rapaziada Agora que eu estou aqui no pique de post do Reddit Olhem esse post publicado pelo usuário Zahami Ele colocou uma arte que ele fez De um local do mapa Que poderia ser colocado no futuro do jogo Chamado Asuris Temple Que no caso seria Templo de Asuris Que é um local digamos que egípcio E muita gente comentou Que achou muito legal esse local Poder sim ser lançado Aí no futuro do Fortnite Battle Royale Só que muita gente acha Que esse local já perdeu digamos que o sentido De ser adicionado Eu não sei se vocês lembram Mas na quinta temporada Um pouco antes dela ser lançada Muita gente já estava especulando Que seria lançado o bioma de deserto do mapa Então muita gente já comentava Que muitas coisas egípcias Iram ser colocadas no jogo E isso acabou não acontecendo Eles colocaram somente temas vikings Paris das Palmeiras Mas não colocaram nada com tema egípcio Agora tiveram os degraus divinos Mas é um pouco diferente Do que uma parada egípcia em si Ou seja Digamos que adicionar agora Uma parada egípcia Não faz tanto sentido Se não tivesse sido adicionado no mapa A esfera de energia Depois do evento da luta Do Roboverso monstro gigante Apareceu no cofre A esfera de energia Que muita gente já está teorizando Várias coisas a respeito disso E uma das teorias mais comentadas É que essa esfera Pode fazer com que o mapa Volte no tempo Ou que aconteça alguma coisa parecida Assim como os portais lançados Na quinta temporada E por conta disso Voltou a ser comentado Que na próxima temporada Que é a 10 Algumas paradas antigas Podem chegar no jogo Assim como por exemplo É claro Um tema egípcio E vale deixar bem claro Que esse post Foi publicado Antes do evento ao vivo Então quando ele foi publicado Há 11 dias atrás A galera comentou Bom Concept bacana Mas provavelmente não vai ser lançada Mas depois Rolou o evento ao vivo Apareceu a esfera Agora a galera está comentando Que é possível Que ela seja lançada Esse local egípcio Na próxima temporada Claro Se trata de apenas uma concept Nada confirmado Mesmo assim Eu acho que o tema egípcio Ia ser bem bacana De ser adicionado no jogo O que vocês acham? E parabéns ao usuário Que criou essa concept Ficou simplesmente Sensacional E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre a atualização Que aconteceu hoje de manhã Pra quem não sabe Hoje logo cedo Aconteceu uma atualização surpresa Uma pequena atualização Mas é uma atualização E olhem só O que eles colocaram Antes da atualização Lá no Twitter oficial Do Fortnite Nós vamos soltar O patch 9.41 Às 9 horas da manhã No horário de Brasília E 13 horas em Lisboa Lá em Portugal Para arrumar problemas No modo criativo E iOS Vocês precisarão Fazer um pequeno download Mas não fecharemos Os servidores Aí que vem o problema Os replays Da versão anterior Ficaram incompatíveis Com essa versão Então por conta disso A galera já caiu em cima Reclamando Que o replay Do evento de sábado Já estava corrompido Após a atualização Porque o evento Aconteceu apenas Dois dias atrás Então é pouquíssimo tempo Pra galera rever O evento novamente Apenas tipo Nem 48 horas Então a galera Reclamou bastante Por conta disso Eles corrigiram E logo depois Falaram o seguinte Lá no Twitter Todos os replays Da versão 9.40 Podem ser assistidos Novamente Se jogue E reviva Seus momentos favoritos Agora Ou seja O replay do evento De sábado Da luta Do robô Verso monstro Já está disponível Normalmente Pra você assistir E matar saudades Vou dizer assim Então assista Até você enjoar Porque com certeza Os replays Ficam disponíveis Na próxima atualização Importante Aí do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu separei nesse vídeo O que você acha De uma próxima temporada Um local egípcio Ser lançado no jogo Assim como o da concept Que eu mostrei nesse vídeo aqui E também comente A sua expectativa A respeito da nova sniper Que será lançada Aí nessa semana E se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando Muito mesmo E mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das novidades E também para o amigo seu Que joga no PS4 Para ele ficar sabendo Que em breve Possivelmente Vai ter uma copa Exclusiva do PS4 Tenho certeza Que ele vai ficar Muito, muito feliz Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui